Que gosta de ar, que faz de mim a beber Volta que o mundo dá, que faz a festa Que mora só para fazer uma nova Que compartilhe, que se envolver Seus perigos no coração, que é bom Se envolvido na cansa da sua canção Chega meu povo pra fazer uma nova Que gosta de ar, que faz a festa